Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com um pouquinho de vergonha, mas não tem papel. Então, vocês... Se vocês quiserem arrumar seu cabelo liso, vem comigo! Então, gente, meu cabelo não é liso tanto. Meu cabelo é enrolado. É enrolado, então meu pai fez chapinha. Olha como ficou. A gente vai precisar de uma escova de cabelo. Essa é minha favorita. Favorita, né, gente? Uma pisilha. Pode pegar qualquer uma. Eu também vou usar esta. E essa vermelhinha. Eu tenho mais pisilhas. Mas depois estou perto. Então, gente, eu vou pentear meu cabelo primeiro. Bom, eu já pentei essa assinatura pela escova. Então, eu vou pegar isto. Ai, não, desculpa, gente. Vocês vão pegar aqui. Vai ser essa pisilha. Tá caindo um pouco, mas eu tenho que pegar aqui. Tá caindo um pouco, mas eu tenho que pegar aqui. Como ficou bonito, é bem simples. Se quiser, pode colocar um arequinho. Ah, meu dente caiu. Gente, ainda não acabou o vídeo, não. Eu vou tirar essa pisilha. E agora, eu vou usar a outra porção. Eu tenho aqui, ó. Esse, ó. Tem um monte de coisa. Vai, não sei. Minha parte também está me engavando. Porque o celular é dele. Então, ó. Eu vou usar esse loco aqui no verde. Agora, eu vou pegar... Aqui, ó. Vocês pegam essa mecha. Porque essa mecha chega aqui, ó. Aqui, ó. Vocês pegam assim. Aí, ó, gente. Não deu tão certo, mas eu vou tentar. Meu pai vai me ajudar, né, pai? O pai, ó, assim, ó. Você pega essa metade, ó. Porque... Essa parte não. Eu vou pegar aqui o todo de cabelo. Que eu sei, pai. Pai, você pega assim, ó. E prende, ó. Gente, pera. Meu pai, aqui. Que legal. Foi você que escreveu isso, ó. É um babaca. Tem que acreditar em mim. Acredita bem, gente. Lembra que ele te fez esse nosso papel. Aí, ó. Aí, ó. Ó como ficou bonito. Ficou muito bonito. Ficou bem bonito, ó. Se vocês quiserem, pode fazer isso, ó. De um lugar. E agora, eu vou pegar todo esse cabelo que eu tenho. E eu vou amarrar. Como tem outro verto, eu vou usar esse elazir. Pai, eu vou amarrar aqui, ó. Tá, papai? E eu vou me ensinar. De convidar algumas das três esposas do Dionca. E elas falem com elas mesmo. De nada. Olá, Joana. Estavam procurando você. A Dona. Ele me disse que o homem dele era Lúcia. Ele me disse que ele 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 era Lúcia. E gente, pera um pouquinho. Ó como ficou bem simples. E ó, se vocês quiserem, pode colocar qualquer brisinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Bonito. Se vocês quiserem, pode ir na escola com isso. Eu tô mostrando isso Mas já tá acabando o vídeo Falta mais só um pouquinho E... Agora é bem fácil De fazer esse penteado Se vocês quiserem Eu tiver um monte de cabelo Aqui, você faz um rabo Bem aqui, fica muito legal Legal pra caramba Muito legal mesmo Eu só queria falar isso É muito legal Fazer isso É pente mais chiquinha O chiquinha mais em cima Mas esse é um pouquinho difícil Esse é mais simples Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então Tchau E dá um like aí no vídeo Dá um like pra valer Dá um like pra valer Dá um like pra valer E... Tchau Não Pera, pera Deixa eu mostrar minhas unhas aqui Aqui ó O dedinho é isto Isso Que bonito Aqui ó Bonito Olha este Olha este Aqui ó Deixa eu chegar aqui Aqui é ele Ai que bonito E... Tchau É a mesma coisa deste lado Tá? Se eu quiser mostrar E... Tchau Pode reportar Pode Tchau 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 Tchau